um box de os cavaleiros do zodíaco ômega o primeiro volume em blu-ray lançado pela play art eles já lançaram em dvd só que vale muito mais a pena comprar o blu-ray porque o dvd é mais caro que o blu-ray não dá pra acreditar nisso olhem nas lojas aí que vocês vão ver aqui possui 12 episódios que veio no primeiro box em dvd né aqui ó episódio de 1 a 12 a arte da capa aqui do lado e atrás é igual ao box só que aqui demonstrando os 12 episódios e o mesmo extra do dvd aquele making of de 9 minutos e a abertura sem créditos não faz diferença abertura sem crédito porque no próprio episódio contar assistir não tem letra nenhuma simplesmente as imagens rodando não tem nada escrito nem japonês nem português eu disse que é a mesma coisa da capa e nenhuma arte interna porra eu achei isso foda nenhuma arte interna velho que coisa mas aqui tá aqui velho o primeiro anime lançado em blu-ray no brasil não o primeiro filme de anime filme de anime já tem mas o primeiro primeira série de anime então play art bora ver aí ó dragon ball yuyu rakushou em blu-ray tá só deixando de ganhar dinheiro em lá de caiu agora vejo o menu e valeu e aí 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 e aí